O que vocês acharam do trailer de Rogue One? E aí, pessoal, beleza? Anos atrás, quando a Disney comprou a Lucasfilm do George Lucas por 4 bilhões de dólares, uma das primeiras coisas que eles anunciaram foram vão ter mais filmes da continuidade principal de Star Wars e a gente vai também explorar o universo expandido nos cinemas pela primeira vez. Quem é fã de Star Wars, das antigas, sabe que por muitos anos a gente teve muitos livros, muitos quadrinhos, videogames, várias mídias diferentes que expandiam o universo de Star Wars. Inclusive eu diria que o universo expandido de Star Wars é um dos maiores e mais ricos de toda a história do cinema. E aí ficou a dúvida, eles vão usar o que já está estabelecido, o que a gente já conhece do canon expandido de Star Wars, que na minha época a gente chamava de Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas soa muito velho agora, isso está revelando a minha idade aqui, foda. Então ficou essa dúvida, eles vão usar o universo expandido que a gente já conhece, né, dos livros, dos quadrinhos, jogos e tal, ou eles vão criar algo completamente novo. As duas opções têm atraentes. Usar o que a gente já conhece é legal porque a gente vai finalmente ver certas coisas que a gente viu nos livros, viu nos quadrinhos, viu nos videogames, nas telas de cinema, uma parada que a gente já conhece, vai ser interessante a interpretação cinematográfica daquelas coisas. E por outro lado, ver uma situação completamente nova, uma história completamente nova, vai surpreender o pessoal que já foi há muito tempo. O fandom de Star Wars ficou muito dividido entre essa decisão de descanonificar, eu não sei se é essa palavra, acho que tá torto aqui a câmera. Descanonizar tudo que já tinha sido escrito de Star Wars. Muitos fãs ficaram muito chateados na época, nos fóruns e tudo mais. Eu sempre achei de boa porque eles descanonizarem os livros, os quadrinhos e tudo mais não te impede de continuar apreciando aquelas histórias. Eu tenho aqui os livros e os quadrinhos ainda, e quando eles descanonizam uma história que aconteceu no quadrinho ou num livro, por exemplo, tudo que eles estão fazendo é dizer que aquela historinha que é de mentirinha, que você leu e gostou, ah, ela é super de mentirinha, ela realmente não aconteceu. Então, pra mim, eu não entendi a raiva que muitos tiveram. Porra, a Disney descanonizou a trilogia Tron, descanonizou o que aconteceu com o Boba Fett depois que ele saiu lá do Salak, descanonizou o que aconteceu com o Darth Maul quando ele voltou à vida, descanonizou o retorno à vida do Imperador como clone, descanonizou tudo, porra, a série Dark Forces também, nada mais tá valendo, Gerard Kermit, aquilo, nada aconteceu. Muita gente ficou muito chateada. Eu não entendi isso porque você pode continuar apreciando aqueles materiais. Uma das minhas histórias expandidas favoritas de Star Wars, inclusive nos quadrinhos, é Dark Empire 1 e 2, que mostra o que aconteceu seis anos depois da batalha final de Endor. E o Luke, mano, muita gente que não acompanha o universo expandido de Star Wars não sabe disso, mas o Luke virou um Lord Sith por um breve período, e tá tudo explicado aqui nesses quadrinhos. Mas agora não tá valendo mais. Enfim, Rogue One. Gostei pra caralho do trailer, não revelou muito da história, por mais que se trata de um prequel, né, uma parada que já aconteceu. Pra quem não sabe, o Rogue One vai explicar a história de como, sabe como em A Nova Esperança, o R2-D2 tem lá os planos da Estrela da Morte, num pendrive lá dele, né, que a Leia enviou pra que ele entregasse pro Obi-Wan. O Rogue One vai contar a história de como esses planos foram roubados. Esse filme vai ter um tom mais sombrio, mais sério, né, a parada da situação é mais grave, é guerra, é subterfúgio, o pessoal tentando se infiltrar na parada pra roubar o negócio. muito provavelmente vão se fuder no final, né, se for parecido, porque no Retorno de Jedi, quando os planos da segunda Estrela da Morte foram roubados, eu não sei porque o Império continua insistindo em Estrela da Morte, porque não dá certo esse negócio. A Mon Mothman, que inclusive aparece no trailer desse filme, e eu tive que pesquisar se a atriz que interpretou a Mon Mothman no primeiro Star Wars, é uma vampira, porque o elenco que eles escolheram, essa mina que escolheram pra fazer a Mon Mothman nesse Rogue One, caralho, mano, a mina é muito igual, mano. Então, quando a Mon Mothman tá falando que roubaram mais planos de Estrela da Morte e muitos Bothans morreram pra trazer essa informação pra gente, isso me faz pensar que não é a mesma história, que fique claro, esse plano do Rogue One não é o mesmo plano que a Mon Mothman se referia no Retorno de Jedi, que causou a morte de muitos Bothans. Mas eu tenho a impressão de que vai ser um final trágico dessa aventura, o pessoal tentando se infiltrar e tal, se bem que talvez não, porque de repente a Disney, se o pessoal gostar desse grupo, né, dessa galera, vão querer continuar usando esses caras pra mais histórias de paralelas, de rebeldes sabotando isso aqui, né, ou destruindo aquilo ali do Império, esse tipo de coisa. Rogue One talvez não tenha o mesmo apelo de um lançamento na cronologia oficial, como foi o caso do Despertar da Força. Aquela é a cronologia principal, a história principal, e aí a Disney já falou que vão fazer vários filmes paralelos que vão completando esse universo expandido, já estão planejando um filme, tipo um prequel, a origem do Han Solo, tem um filme do Boba Fett também sendo desenvolvido, se tu me falha a memória, a Disney comprou essa porra por 4 bilhões, e ela não vai ficar sem fazer filme, vão fazer filme pra caralho, vão fazer uma parada mais, tipo, sabe o universo cinematográfico da Marvel? Vai ser uma parada mais ou menos assim, tudo interconectado, vai ter prequel, vai ter continuação, vai ter história paralela, vai ter um monte de coisa, porque eles tem que fazer dinheiro, compraram essa porra, saiu barato, até se você parar pra pensar, saiu barato. E é isso aí, eu vou assistir Rogue One com certeza no primeiro dia, eu sou muito fã de Star Wars, sempre, acho que foi a série que eu mais gostei, desde que eu era moleque, foi a série que me seria sempre favorita de todos os tempos, vou assistir no primeiro dia, sem dúvida, vou estar lá fantasiado provavelmente, levar um lightsaber de plástico, se bem que da última vez, como os norte-americanos são muito paranoicos, né, e aí, quando eu fui assistir o Despertar da Força, né, eles encorajavam as pessoas a vir fantasiar, e tal, mas tinha um aviso lá, um cartaz falando, não traga nenhum tipo de arma, porque, né, a galera fica desesperada, aí ficou uma dúvida se lightsaber conta como arma ou não, eu prefiro não levar, pra não dar ruim, porque eu queria assistir o filme, não vou deixar de assistir o filme, porque eu trouxe um brinquedo pra porra do cinema, enfim, se você gostou, deixa o joinha, se inscreve aí, tem vídeo todo dia, e até a próxima. TST, tem um Snow Speeder aqui, tem uma base rebelde aqui, tá vendo, isso que é de montar, tá ligado, eu comprei e não montei, eu tenho pena de abrir a caixa, saca?